Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá, Larry Fernandes. Eu mostro imóveis aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tá? Esse imóvel aqui, ele fica na exposição, 142 metros privativos, três vagas individuais de garagem, tá? O que é o legal dele? Ele é vendido modalidade porteira fechada. E agora a gente vai ver todos os detalhes dele, tá? Vamos começar aqui então pelo piso, todo o apartamento, piso laminado, nesse amadeirado aqui, muito bonito, tá gente? Ele, aqui a parte social, ela é todinha integrada, então a gente começa aqui com um lavabo, bem na entrada do apartamento, cuba sobreposta, espelho, a gente tem uma pintura ali de concreto aparente, o pessoal tá usando muito hoje, né? Essa pintura aí diferenciada, tá? Aqui a gente tem um painel de TV, né? Então, o imóvel é super bem iluminado, né? A gente tem uma insolação aqui norte-oeste, então os dormitórios ficam todos ao oeste, e aqui, olha só, essa quantidade de vidro que a gente consegue ter, essa iluminação fantástica, né? Isso aqui traz um potencial de luminosidade, potencial acústico e térmico também muito bom, tá? A gente tem aqui vidros duplos, né? Então abrindo aqui a gente já tem, já sente a diferença, né? Até de questão de barulho, né? Então a gente fecha aqui e tá tudo certo, né? A gente tem essa sacada, que também serve pra ter um espaço mais ao ar livre aí, né? No apartamento aqui. Vindo aqui, então, pra parte do jantar, olha só, essa mesa imponente que a gente tem, são oito lugares, né? Muito importante pra quem gosta de trazer amigos, família e tal, tem um espaço bem grande aqui, tá? Detalhe, tá? A gente tem toda uma iluminação em LED, né? A gente tem aqui a parte também de gesso, né? Já feito também com sancas aqui. Então tá muito top mesmo. Até nem precisa muito iluminação aqui, né? Porque o apartamento é super claro mesmo, tá gente? Aqui a gente tem um móvel, né? De decoração com alguns nichos, que tá muito bonito, né? Então traz a tua decoração aqui, consegue colocar e deixar bem legal aí esse espaço, tá? Aqui a gente tem uma bancada, que seria uma bancada de café da manhã, né? Num preto São Gabriel aqui, que tá muito bonito e ele tem armários aqui também, que serve de apoio, né? Pra churrasqueira, a gente tem uma churrasqueira rotativa aqui nesse espaço, tá? Pode ver que a gente tem uma integração bem legal entre cozinha e as áreas de jantar e sala de estar, né? Aqui os armários já todos colocados, a gente tem um preto São Gabriel aqui também na parte da cozinha e a gente tem bastante iluminação, que aqui a gente pega o oeste, tá? Essa parte aqui é a parte da área de serviço. Como hoje tá um pouco bagunçada, a gente não vai mostrar. Mas o apartamento, ele está super bom, super bem equipado, né? Ele tá uma decoração bem bonita mesmo aí, pra quem gosta, né? De coisas modernas, assim, ele tá muito top mesmo, tá? Agora a gente vai ver a parte íntima do imóvel, ele é um 3 suítes, sendo duas suítes americanas, tá? Então pra vocês saberem um pouco mais o que é essa suíte americana, a gente vai agora olhar então a parte íntima. Vamos lá? Então pessoal, entrando agora aqui na área íntima, a gente vai mostrar então as 3 suítes. Duas suítes são americanas, eu vou mostrar pra vocês o que significa isso, tá? Vamos entrar aqui nessa suíte primeiro, que foi transformada num escritório, tá? Então o pessoal trabalha, pra quem gosta e pra quem precisa trabalhar em casa, a gente tem dois pontos aqui. Essa suíte foi transformada nesse escritório aqui, tá gente? Então essa é a primeira suíte aqui, né? Entrando aqui, um pouquinho mais adiante, a gente tem a segunda suíte, que hoje é o quarto do bebê, né? Então, mas ele está muito bonito, porque foi feito toda uma cor mais neutra, né? Um cinza aqui, então posteriormente se for utilizar aqui pra um quarto de criança, de adolescente e tal, ele tá bem neutro mesmo e tá bem bonito, né? Então tá prontinho armários aqui, a gente tem uma decoração diferente. Olha só que legal, né? Que foi colocado aqui, é uns tijolos mesmo, né? Então faz parte da decoração aqui, né? Ficou bem legal, um tijolo branquinho assim, tá bem bonito mesmo, né? A gente tem aqui os móveis todos laqueados, tá gente? E agora aqui a gente vai entender a situação da suíte americana. O que que significa? A gente tem aqui a parte da pia, né? Com essa pedra aqui, ó, muito bonita mesmo. Uma pedra que eu até não tinha visto ainda em nenhum móvel, né? Bem bonito, os móveis laqueados aqui. E aqui a gente tem a parte do banheiro, né? A parte do sanitário, mais a parte do banho, né? Com a ducha aqui, separada. Então, quer tomar um banho? Separa aqui, fecha essa porta, é tudo certo. Se quiser utilizar a pia, pode usar independente, né? E aqui a gente fecha as portas, né? Essa porta aqui e a porta do outro dormitório aqui. Fecha e isola as duas suítes, né? Então, ficou bem legal esse conceito aí, esse conceito de suíte americana, tá gente? Agora a gente vai pra suíte principal, tá? Pra ver aqui que bonita que tá essa suíte, tá? Entrando aqui, a gente já tem alguns armários aqui pra colocar as roupas mais de inverno, as roupas mais pesadas, parte também de roupa de cama, né? A gente tem aqui, nessa parte, um closet, né? Que foi feita essa adaptação aqui. Olha só que interessante, tu abre uma das portas, ela já abre as duas ali, né? Então, a gente tem a parte do closet que tá bem legal mesmo, né? E aqui a parte do dormir mesmo, tá gente? Olha só que bonito que tá. Olha essa iluminação, né? Todos os dormitórios são oeste, então pega uma parte sol muito legal, né? Pode ver aqui, a gente tem cabeceira de cama, dois criados mudos aqui, a gente tem uma parte de espelho, já tem toda a iluminação, todos os dormitórios também tem, né? Aqui um painel de TV que tá muito bonito, né gente? Então, bem legal, tá? E agora a última parte aqui da suíte é a parte do banheiro, né? Olha só que legal esse banheiro aqui. A gente tem aqui cuba sobreposta, armários, a gente tem um silestone aqui, né? É um silestone marrom, tá? Bem legal mesmo, bem bonito. E aqui a parte do banheiro, da ducha, né? A parte do banho, a gente tem uma banheira aqui, né? Que o proprietário optou na época da construção colocar uma banheira, tá gente? Seguinte, se você tá buscando aí um imóvel com venda porteira fechada, que não precisa estressar com nada, 142 metros privativos, são três vagas lado a lado, tá? Três vagas individuais, tá? E o imóvel é vendido porteira fechada, então fica tudo que tá dentro dele aqui, tá bom, gente? Só entrar em contato comigo, o telefone vai estar aqui embaixo do vídeo, pode me chamar, a gente troca informações sobre toda a negociação desse imóvel, tá bom? O valor dele de venda é R$1.100.000, tá? Então tá num preço super bom de mercado aí, o proprietário analisa todas as situações aí também de oferta e de proposta, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo aí, valeu!